Evandro, agora é o seguinte, quero saber, a gente já experimentou pipoca, bafo do dragão hoje aqui, a Fernanda Xavier trouxe os pratos do Festival Gastronômico de Curitiba, mas será que existe um prato perfeito mesmo? Será, eu acho difícil, viu, porque é difícil agradar as pessoas, principalmente o time de chefes jurados do programa Você é o Chefe Médicos, sempre tem um trio parada dura por lá. Mas nesse caso, gente, acho que vai dar certo, tá? Porque eles precisam acertar a receita pra quatro pacientes diferentes. Se eles são médicos, acho que eles vão mandar bem nessa, fico aqui pensando, né? Será que vai ser uma comida gostosa mesmo, ou será que vai ser aquela comida com gostinho de comida de hospital, hein, Evandro? Ah, não, com certeza não vai ser a de hospital. Que tal a gente perguntar, então, pra quem tem vivido isso na pele, que são os nossos convidados aqui, entre jurados e participantes, né? A doutora Isabela Pitta é dermatologista, o doutor Douglas Moraes é nutrólogo, e o Fábio, que a gente já apresentou aqui, ó, que é chefe e é jurado do programa. É o Fábio que tem que ser impressionado lá, depois que ele apresentou essa pipoca que saiu fumaça aqui até do nosso nariz, Isabela, eu quero saber se foi difícil a missão. Achei que ficou difícil, né? Como é que tem sido as gravações lá? Vocês têm conseguido... Você já sabia cozinhar antes? Eu cozinho algumas coisas em casa, mas... Em casa, né? Jurado é outro. Douglas, e você? Já cozinhava também? Tá aprendendo agora? Como é que é? Olha, na verdade, todos os pratos estão sendo a primeira vez que eu tô fazendo. Em casa, só faço churrasco, né? Então, ali tá sendo um desafio bem legal. Tá sendo bem... Tô aprendendo bastante coisa. Até porque tem que conciliar também com a saúde nas receitas por lá. Vocês têm conseguido isso? Ah, bastante. Gente, a gente tem um mercado que é bem saudável, então a gente tem que escolher coisas pra trazer uma alimentação saudável, principalmente pros nossos jurados, né? Não tá saindo só churrasco lá, né, Douglas? Desculpa. Não saiu ainda, não saiu ainda, mas quem sabe numa oportunidade, né? Eles tão mandando bem na cozinha, no programa? Tão, tão mandando bem, mas a dica fica sempre, né? Tem que provar tudo. Provar é essencial. É isso. Você é o Chef Médicos, é o programa que faz sucesso aqui na tela da RIC TV, todos os sábados, a uma da tarde. Não perca com os nossos convidados especiais e outros tantos que embelezam a TV e que fazem pratos deliciosos. Não dá pra sentir o cheirinho dos pratos, mas dá pra ver a fumacinha aqui, ó, mesmo que não seja a comida molecular. Chefe, tá aí, chefe? Tem pipoca aí ainda? Tem. Vamos mudar pra eles experimentarem, pode ser? Vamos, vamos mudar pipoca aí. Ah, porque aí você falou que a dica é experimentar, vamos deixar eles experimentarem também? E daí eles já se inspiram pro próximo episódio. É, já aprovado. É famosa, sabe? Vamos ver, vamos ver. Dá uma olhada no Doug, olha aí, o Douglas e a Isabela experimentando também a pipoca do bapho do dragão do chefe Fábio Matos, que trabalha com gastronomia molecular e é um dos jurados do Você é o Chef Médicos, que você acompanha sempre na tela da RIC TV, a uma hora da tarde, próximo sábado, tem um episódio inédito. Gente, Douglas, Isa, façam um convite aí rapidinho pro pessoal acompanhar vocês, torcerem por vocês também, né? A gente convida todo mundo a nos assistir aos sábados, tá sendo bem divertido, a gente tá podendo desfrutar aí de algumas, alguns tratamentos e podendo discutir aí bastante culinária. É, vai ter bastante risada, com certeza. Muita risada. Muita risada, a gente se diverte bastante, acredito que o povo também vai divertir com a gente. Com certeza.